E abre o placar com oportunismo Não satisfeito, o atacante usa a cabeça para fazer 2 a 0 Tudo isso em apenas 20 minutos de jogo No segundo tempo, Adriano recebe na área E mesmo desequilibrado, dá o empate ao rubro negro carioca Tudo igual no Recife, Santa Cruz 2, Flamengo também 2 Vem o time do Flamengo, olha a bola para o Adriano Gol! A bola do Flamengo Adriano faz a festa da torcida do Flamengo no Maracanã em todo o Brasil Qualquer coisinha que sai mais ou menos errada A reação da torcida é esse E agora o gol! Adriano no cruzamento de Denilson Continua, o Denilson respondendo para a galera E acabou respondendo do jeito que o jogador tem que responder Na jogada, o cruzamento, subiu bem o Adriano Ganhou do preto e mandou no canto esquerdo do Pitarelli Adriano, camisa 29 Ele marca o quinto gol dele, é artilheiro do Flamengo No campeonato, Flamengo 1, Santos 0 Adriano recebeu de Atilson e chutou forte no canto para fechar o placar Flamengo 4, Gama 2 Tome Edilson e me devolve com um grande passe Cruzamento e é gol de Adriano 2 a 0 É, tá aí o Emerson deixou na direita o cruzamento para Adriano O levantamento do Léo Moura Cabeçada para baixo do Adriano Não deu para o goleiro Vinícius 2 para o Flamengo 0 para o Atlético Paranaense Sobra do Flamengo, tem lançamento para o Adriano Condição legal Olha o gol do Flamengo Adriano cara a cara Bateu por cima Lauro não saiu do gol Ficou esperando o Adriano O Imperador dominou com calma Olhou o goleiro do Inter e tocou por cima 1 para o Flamengo 0 para o Internacional Adriano Carlos Eduardo Lino Vamos ver a cobrança aqui no Maracanã Adriano Falta perigosa a favor do Flamengo Partiu o Adriano Bateu colocado O placar eletrônico vibra Adriano 3 para o Flamengo 0 para o Internacional No que pode ter sido o último lance do primeiro tempo Carlos Eduardo Lino Esse lance só precisa treinar Porque já faz parte do repertório do Adriano O adversário sabe o que ele pode fazer E o Inerson vai sair Partiu o Adriano É pênalti para o Flamengo O Adriano bateu É goleada do Flamengo Sobre o Internacional Aqui no Maracanã Preparado o Adriano Vai para a cobrança Bateu firme Adriano A marca de 21 minutos Bateu firme no canto Fora do alcance do goleiro Denis Que foi no lado certo Partiu Adriano E veja só sem marcação E veja só sem marcação Tocou no canto De cabeça o Castilho foi nela Mas não conseguiu espalmar Está empatado o clássico no Maracanã E o Flamengo Vai perdendo uma É para a 12ª posição O Flamengo Aí o Adriano vai tentar Daí Adriano Adriano No seu melhor estilo Um chute que parece improvável Agora próxima do corpo Sai com efeito Adriano Autorizado Bateu O Armei saiu Saiu muito Mas escolheu um canto Ficou em bom formato Pega o rebote Cleberson Todo desvio Sobrou no Adriano Posição legal Você que é claro Que é do time Que são do Corinthians Recorre em seguimento Mas aqui na esquerda Tem o jogador do Corinthians Dando posição Para o Adriano A bola sobra para ele Ajeitou para o pé esquerdo Bateu firme E para o fundo do gol Adriano Camisa 10 Abre o placar O time do Flamengo Vamos estar acompanhando também São Paulo e Havaí Jogo no Morumbi Olha o Adriano Dominou Driblou Limpou Chutou Golaço Faz a festa da maior torcida do Brasil Passe do Petkovic Ele dominou Ajeitou Limpou Para a canhota Famosa Que já fez várias vítimas No futebol Adriano Veja por outro ângulo O gol de Adriano Para o Flamengo Análise do Carlos Eduardo Lino Na bola O Leonardo Moura A bola chegando na área Cabeçada É gol Adriano Imperador Rubro Negro O artilheiro Do campeonato brasileiro Marca o décimo segundo gol dele E o terceiro gol do Flamengo E o terceiro gol do Flamengo No Maracanã Adriano Tanto tentou Que fez mais um Agora de cabeça Faz a festa maior torcida do Brasil Adriano Petkovic Na frente o Pet Para o Adriano Que bola Adriano Por cima Que golaço Vale a pena ver de novo Pet para o Adriano E o Imperador Encobriu Que golaço Flamengo Dois Curitiba Zero E a torcida do Flamengo Canta no Maracanã O Imperador Voltou Vamos ouvir Olha só a disposição Do Zé Roberto Para recuperar essa bola Adriano Partiu pelo meio A bola para ele Olha o Imperador Dominou o Adriano Fintou Dentro da área Chupa Cruzado Adriano Faz a festa Da maior torcida do Brasil Os súditos Batem palma Para o Imperador Que jogada Finta E o chute Cruzado Zé Roberto Mérito Total No lance Recuperou a bola E colocou para o Adriano Que definiu Em jogada individual Usando a raça E o corpo Passou no meio De dois zagueiros E decidiu o jogo Décimo sexto gol dele Que se igualou A Diego Tardelli Do Atlético Na artilharia do campeonato Adriano está levantando o braço Lá no meio Vem cruzamento É para ele Subiu Desviou O Flamengo Abre o placar No Maracanã Adriano 1 a 0 Paulo César Vasconcelos Comito Artilheiro É artilheiro Rola para o Fierro Fierro domina Adriano levantou o braço Pedido Levantou Para o Adriano Décimo oitavo De Adriano No campeonato brasileiro Fez o toque Para o Zé Roberto Adriano está no meio Da área Esperando o cruzamento A bola é para ele O do Flamengo Adriano Atlético um tanto desarrumado O Adriano Passou Bola para ele Dominou Vem a batida Gol Do Corinthians Adriano De maneira dramática O Corinthians Vira o jogo No Pacaembu Inscreva-se no canal Deixe seu like E ative o sininho